O mercado de leilões está entrando novamente em alta, principalmente para a venda de animais de corte. Um exemplo que confirma esta afirmação foi um mega leilão que ofertou 12.999 animais para cria, recria e engorda. Seguindo a tradição, a segunda etapa do mega leilão abriu com o lote 200, ofertando 21 garrotes de 251 quilos Nelore pintado, doados pelo pecuarista René Barbot. Os animais foram arrematados por 8 parcelas de 500 reais por animal, totalizando 100 mil reais. Todo recurso será destinado ao Hospital do Câncer de Mato Grosso. Foram comercializados animais Nelore, Angus e de cruzamento industrial, distribuídos em 140 lotes. Impressionante a evolução da genética da pecuária brasileira. O mega leilão representa exatamente a prateleira de cima da pecuária brasileira, onde aqueles que trabalham com capricho, com esmero, com amor, com muita competência, vêm para realmente mostrar para o mercado o potencial do gado que está sendo apresentado. Então, no momento que às vezes nós enfrentamos adversidades, muitas perguntas sem respostas, muitas dúvidas, cenário, consumo, política, juros, governo, tensão, conversa que nem sempre agrada o mercado, a gente vem realmente preparadíssimo. É uma alegria poder proporcionar este momento para o Brasil, até para ver que a qualidade faz a diferença. Outra novidade da Estância Bahia neste ano é o selo verde, uma garantia que as propriedades estão dentro das normas ambientais. O selo da Estância Bahia, na verdade, nada mais é para dar um pouco mais de transparência nas fazendas que buscam ser ecologicamente corretas, ambientalmente corretas. E isso faz toda a diferença com o mundo que está cada vez mais competitivo e mais em alerta quando se trata em desmatamentos, em questões ambientais. O mega levou ao mercado o resultado de sucesso de investimentos em genética dentro da porteira. Esse pecuarista de Dom Aquino, em Mato Grosso, ofertou 449 animais nesta edição. Ele acredita que o evento é uma vitrine para o setor pecuário e traz soluções a quem investe. Quem comprar esses animais terão muito sucesso, vai ganhar dinheiro. São animais que nós compramos enquanto bezerros de criatórios, de fornecedores da Estância Bahia, vamos dizer assim, de parceiros comerciais na Cria. Nós compramos esses animais aqui e estamos revendendo aqui. A média do preço por quilo vivo no Mega Leilão Etapa Cuiabá para os bezerros atingiu R$ 10,24. Já para o Garrote, R$ 9,37. Em relação às bezerras, a média do quilo vivo chegou a R$ 8,80. Já no Vilhas, R$ 8,46. Mais uma vez, o Mega Leilão Etapa Cuiabá suplantou as nossas expectativas. O mercado vive muita turbulência. As nuances de mercado são realmente imprevisíveis nesse momento, mas o evento Mega Leilão se mostra muito consistente. A gente teve algumas surpresas agradáveis, como é o caso da procura por fêmeas. Você vê que o mercado já mostra o pessoal já observando as oportunidades em investir em fêmeas novamente. Então, a grande surpresa desse Mega foi o investimento consolidado e vendemos fêmeas acima da nossa expectativa. Mais uma vez, a marca Mega Leilão, a equipe Estância Bahia, de parabéns pela qualidade apresentada e, principalmente, pela liquidez conseguida nesse momento turbulente mercado. Após o sucesso da etapa Cuiabá, a expectativa agora é com a próxima etapa, que será no norte do Mato Grosso. Quando se trata de Mega Leilão, a Estância Bahia criou um legado muito forte nesse sentido, onde os clientes preparam sempre os melhores animais para exatamente estar vendendo no Mega Leilão. Então, a nossa expectativa, mais uma vez, é de que os principais criatórios estejam conosco, os clientes que são exigentes, que venham investir no Mega Leilão, também estejam presentes na edição de 2023. E até a próxima, se Deus quiser!